Oi é a grava mostrando a família de santantônio 2020 quase podem ver já tá pronta vou já já mostrar outra ali olha outra fogueira aí já montada nessa casa aí já tá pronto aqui já já tá boa de acender e esse foi o vídeo já já está acendendo aí e soltando alguns fogos